Bona Edna, eterna em nossos corações Sentido por o ar da cantaria Amigo do Curuvi, meu povo é feliz Salve o povo do Saka Eu sou do Curuvi e fim de papo Tá bom, então tá bom a peça No Curuvi espalha o canto pelo ar Vai ecoar, vai ecoar Meu grande é forte, quero mudança Amante, filhos da esperança No Curuvi espalha o canto pelo ar Vai ecoar, vai ecoar Meu grande é forte, quero mudança Amante, filhos da esperança Senhor, escuta a nossa voz A prece que vem do coração Eu sei que as feridas vão secar No dia da libertação No seio da mata surgiu Um grito de guerra Na luta com a força no invasor O nosso chão Senhor, já fui a fulha arrebro No balanço do cumeiro E sumou o meu nome partideiro Oh, eu sou, sou resistência Oh, eu sou, sou resistência Quando só vai virar, meu Deus Reluzindo liberdade Pra tirar do papel o sonho De viver com dignidade Vem me ter a mão, preciso de você Enquanto prometeu Porque se esqueceu dos seus ideais Somos todos iguais Caminhando quando eu peço eu vou Pra tirar as correntes Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Apesar de você Vamos, fronteiras, barreiras Erguei as bandeiras Com mais união Oh, meu Brasil A liberdade emana do amor Seu direito à igualdade Não representa o favor O curu bispo é um canto pelo ar Amor é fogo do rei É prazer quando eu perdoe Até com mais união Na noite, filhos das praças Senhor, escuta em nós Amor é fogo do rei Apesar de si que vem do coração Eu sei que as feridas vão secar No dia da libertação No seio da mata surgiu Em grito de queda Na luta contra a força do invasor O nosso chão Sai, olha, eu já fui Diáculo arredo no barranco, tudo bem Vamos lá, vamos lá Feito um homem partideiro Oh, eu sou Sou resistência Eu sou resistência Eu sou Sou resistência Quando o sol vai brilhar Meu Deus, eu sinto liberdade Presidente Jardim O sonho de viver com divinidade Quando o sol vai brilhar Meu Deus, eu sinto liberdade É pra atirar Atirar do papel Seria do saca O sonho não é brincadeira Onde que me vede Vem me ter a mão Preciso de você Oh, eu sou do que Estrago é meu Porque se esqueceu Dos seus ideais Somos todos iguais Caminhando eu Caminhando o ponto que eu vou Pra quebrar as correntes Quem sabe faz a hora Quem sabe faz a hora Quem sabe faz a hora Apesar de você Vamos 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 romper as barreiras Erguer as bandeiras O paz do livro Oh, meu Brasil Oh, meu Brasil A liberdade Emana com o amor Meu direito Sai vontade Não, eu sou do amor Doce Quem sabe faz a hora Vai, vai, vai É pra ela Ó, meu Brasil E pra ela Onde que me dá Eu sou do amor Lençando A liberdade www.nilhe.fm.br